ontem pessoal eu vim aqui fazer uns testes com o tratorito búfalo 10 hp a diesel terra seca quando ta seca ela é dura duro mesmo aqui foi onde eu afofei com enxadão aqui eu passei com o tratorito uma única vez na terra seca e aí 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 mesmo assim a terra ainda ta bem pesada aí aqui eu vou dar uma molhada e ligar aqui e vim passando aos poucos aqui o tratorito e aí para não sofrer a máquina e também fazer um serviço bem feito eu vou ligar aqui hoje deixar molhar e depois eu venho mas no lugar que tava um pouco úmido não fundou um pouco fundou um pouco mas para plantar algumas coisas ainda não é suficiente não agora eu vou arrancar esses tocos onde tem tocos também não pode ficar esses tocos aqui ó no meio Onde tem esses trocos assim, vou arrancar para ficar fácil o trabalho. Aqui tem os margaridões, não são tão difíceis para arrancar, um pouco pesado, mas dá para arrancar.